Salve, salve família, ele vinha aqui na voz, tá ligado? Mais uma vez eu tô aqui hoje, a pedido dos meus familiares, que são vocês, tá ligado? Pediram pra mim cantar uma música que se chama MC Tarap, que é do MC Tarap, Novinha Safadinha, tá ligado? Então dá uma atenção aqui Novinha Safadinha, pode vir que sabe que eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorregando o bumbum Quero ver, quero ver, tu escorregando o bumbum Já passei um pouquinho de óleo, pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando o bumbum E aí família, valeu pela atenção de vocês, MC Livinho, segue nós A pedido de vocês, estamos fazendo vários vídeos, então vai mandando suas sugestões que é nóis Fica com Deus, partiu!